Reviravolta, Ana Priscila abre a boca sobre o dia 8. A mulher apontada como uma líder, uma organizadora dos atos terroristas do dia 8, ela abre a boca. A pergunta para você é, a Ana Priscila é bolsonarista? Porque a narrativa é que tudo foi culpa do Bolsonaro. Se a Ana Priscila, ela foi a organizadora dos atos terroristas do dia 8, se ela é bolsonarista, o Bolsonaro então tem culpa? E se ela não for bolsonarista, então o Bolsonaro não tem nenhuma culpa? O bolsonarismo não tem mais nenhuma culpa? É isso? Então hoje, nesse vídeo, vamos explicar isso aqui. Vamos mais a fundo nessa situação. Nós fizemos um vídeo mais cedo, dando uma pincelada sobre essa situação da Ana Priscila, mas agora nós vamos com mais detalhes, explicando para você que aqui está a peça que estava faltando desse quebra-cabeça. A peça que pode, de uma vez por todas, abrir a cabeça de todos os brasileiros para entender o que realmente aconteceu no dia 8. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Muita gente entrando no canal, muita coisa boa, muita gente boa, gente nova, sabendo que a direita tem que se unir, temos que estar juntos para vencer nesse Brasil. Então inscreva-se no canal, compartilhe no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, jogue lá no grupo do Facebook, você que é do Facebook, bota naquele grupo gigante de Facebook, faça a sua parte. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, está aqui, vidagringapix.gmail.com É a maneira de você ajudar o nosso trabalho independente. Então o que a gente vai falar? Ela abre a boca, mas eu quero primeiramente, antes de mostrar o vídeo aonde ela abre a boca, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar o vídeo dela abrindo a boca aqui, que você conhece, que eu já mostrei ontem, vamos lá, vamos lá. Da esplanada, para frente do QG, as pessoas foram a pé, né, e eu acho que foi no dia, nesse mesmo dia 8, que eu me recordo, que o Exército colocou tanques ali na entrada da... seguindo o eixo monumental, para virar para o setor militar urbano ali, para ir para frente do QG. O Exército colocou tanques ali, de maneira que a Polícia Militar não pôde entrar. Então, assim, o Exército colocou essa barreira mesmo no dia... no mesmo dia 8, no mesmo domingo, dia 8, se eu não me engano. Colocou uma barreira de tanques ali e impediu. Aí virou a noite, no outro dia de manhã, foi avisada, as pessoas foram avisadas para que elas fossem retirar, se retirassem dali, né. Com certeza de que, na manhã do dia 9, uma autoridade do Exército se pronunciou ao público, pediu para o pessoal da frente ali do QG que fosse embora, que se retirasse. Até onde me consta, era um general mesmo do Exército. Ah, um general teria dito isso? Exatamente. Na segunda-feira, eu volto para amanhã, antes das prisões, e é chamado que esse general teria chamado ali as pessoas em reservado e orientado a elas que saíssem, que se retirassem ali da frente do acampamento. Então, isso foi amplamente divulgado pelas pessoas que eles estavam e que não foram presas. Me ajudaram na minha fuga. Me ajudaram. Me ajudaram na minha fuga. Não, mas que, inclusive, tem até um vídeo dentro do Palácio do Planalto, onde que ali, eu acho que um coronel do Exército tentou impedir um policial militar de prender um manifestante que ele estava. Aqui nós vimos ela dizendo que tentaram, o Exército tentou ajudá-la, né. Nós vimos vídeos do Dias, o Sombra do Lula, abrindo portas, dando água, fazendo algumas coisas. Toda narrativa, ela vem em cima... Olha só, vamos entender o jogo. Essa mulher é a organizadora dos atos terroristas. E eles colocam essa mulher como sendo bolsonarista. Como eu falei para você, vá no comentário e diga para mim, ela é bolsonarista? Sim ou não? Vá no comentário. Porque se a gente consegue mostrar para todo mundo que ela, sim, é culpada pelo 8 de janeiro. Sim, ela é culpada pelo dia 8. Ela foi a organizadora do dia 8. Sim, foi uma delas. Sendo que ela não é bolsonarista, aí a mente das pessoas vão começar a funcionar. Por que se eu disser para você que ela não é bolsonarista? Se a gente concordar com tudo que a mídia está dizendo, que ela, sim, foi uma organizadora, que ela, sim, entrou nos três poderes, que ela, sim, quebrou tudo, que ela, sim, fez tudo isso, e se a gente mostrar para você, depois de fazer tudo isso, ela não é bolsonarista. Vamos entender. Olha o que a mídia falou dela. Vamos ver o que a mídia falou dela. Vamos ver aqui a Globo. PF prende mulher apontada como organizadora de atos terroristas em Brasília. Ana Priscila Azevedo foi presa em Lusiana, no entorno do DF, por ordem do STF, nas redes sociais. Ela indicou ações violentas na capital e incitou o bolsonarista para tomar o poder. Aqui você vê, ela incitou bolsonaristas, mas não diz que ela é bolsonarista. Vamos entender. Vamos lá. Aqui está a foto dela. Polícia Federal prendeu, na tarde dessa terça-feira, Ana Priscila Azevedo. Então, aqui a gente desmascara aquela causa dos coelhos, né? Ela está presa, muitas pessoas dizendo que ela estava desaparecida, fugida, não. Ela está presa, ela abriu a boca dizendo que alguém do exército ajudou para que ela fugisse. Então, ela está presa, mas ela começa a abrir a boca. Então, ela está presa. Não tem esse negócio que ela fugiu, tá? Ela fugiu no dia do acontecimento, foi presa dois dias depois. Filmada participando de atos, dos atos terroristas de domingo, dia 8, em Brasília, ela foi detida por ordem do Supremo Tribunal Federal em Lusiana, em atorno do Distrito Federal e trazida para a capital. Ana Priscila é apontada pela investigação como uma das organizadoras dos atos de Brasília. Nas redes sociais, ela sugeriu ações violentas da capital e indicou o bolsonarista para uma tomada de poder. Quer dizer, incitou, desculpa, bolsonarista. Aqui está a foto da imbecil sendo presa, contente da vida. Apesar de ter sido presa só na terça após o trabalho de investigação, Ana Priscila aparecia em vídeos no acampamento golpista no quartel-general do Exército, em Brasília. Até a última atualização dessa reportagem, o dia 1, não tinha conseguido contato com a defesa. No dia dos ataques, Ana Priscila apareceu perto da rampa do Congresso Nacional, foto em destaque, um dos lugares atacados pelos terroristas. Há também imagens que mostram a mulher dentro do Palácio do Planalto durante a invasão. Está aqui as fotos. Convocação nas redes. Um dia antes dos atos terroristas, a Bolsonaro... Aqui elas tentam botar a bolsonarista. Olha só. Está vendo que toda jogada é dizer que ela é bolsonarista e os bolsonaristas são culpados. Entenda isso aqui. Fez uma publicação em uma rede social em que afirma que Brasília iria parar e que o T e o Três Poderes seriam sitiados. Em um grupo de Telegram, criado em dezembro, Ana Priscila Azevedo convoca os quase 30 mil membros que iriam para Brasília. Ela cita, no dia 6 de janeiro, caravanas vindas de todo o Brasil e diz que a Babilônia vai cair. Nesse vídeo aqui, sem palavras, ela também diz que Putin, Bolsonaro e Trump vinham numa regata de barcos. Quer dizer, você vê um negócio maluco, totalmente doida, porque nenhum bolsonarista é putista. Nenhum bolsonarista é putinha do Trump. Nenhuma pessoa que votou em Bolsonaro, que apoia Bolsonaro, apoia Putin. Quem apoia Putin são os esquerdistas. Quem apoia Putin são esse tipo de gente. Então, a jogada aqui para os nossos deputados e senadores é simplesmente mostrar para todo mundo que a Ana Priscila não é bolsonarista. E nós temos provas. Um vídeo compartilhado por Azevedo mostra golpistas carregando ônibus com garrafas de água. Na legenda do vídeo, a administradora do grupo diz que não colocará datas e locais para dificultar a ação do inimigo. Outro vídeo mostra ônibus que foi carregado com mantimentos e diz que ser de janeiro em grupo de golpista deixou Sorocaba para ir a Brasília. E aí vai falando cada vez mais. Aqui você tem bolsonaristas terroristas invadem. Bolsonarista. Ela não é bolsonarista e vou provar para você. Então está aqui. A matéria está nesse aqui. Agora o que a gente vai fazer para você é provar para você que ela não é terrorista. Quer dizer, ela não é bolsonarista. E você precisa mostrar esse vídeo aqui para todas as pessoas. Fábio, eu já vi. Mas agora você vai ver no contexto atual. Então isso é importante que a gente entenda no contexto atual. Porque todo o processo é que ela é bolsonarista. Se a gente mostra que ela não é bolsonarista, a gente prova que isso tudo, a organização, foi uma organização feita por infiltrados, por intervencionistas e não bolsonaristas. Vamos lá. Olha isso aqui. Mostrar aqui o tanto que vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werner e fui eu. As cursos do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado desse bozo, bolso cheio, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter, manter uma aparência de governo Bolsonaro-Morão e que na verdade não existe. O que espera vocês, seus vagabundos? É morte, é cemitério, é caixão, é fuzil, é prisão, porque vocês são piores do que os comunistas. Eu tenho mais respeito por um comunista raiz do que por vocês, falsos conservadores, liberais safados de merda do cacete, que traem o país e não vêm com essa merda governo Morão-Bolsonaro porque não existe, está mais do que provado. O Bolsonaro nunca Morão se afina com o Bolsonaro e nem com esse comedor de placeta, do otário, de caralho, que vocês sabem muito bem quem é. A esquerda tem tanto olho do Bolsonaro que prefere o Morão, velho. Prefere a ditadura do que a burrice do bunda suja. Eu ficava me convencendo a apoiar o Bolsonaro, caralho, tem que apoiar porque não se sabe, caralho, nós somos amigos, aquela coisa todinha. Penso que não, o cara estava trabalhando lá dentro do Passo do Planalto. Levou um pé na bunda essa semana. Parabéns, otário, se lascou. Levou um pé na bunda. Você acha que ela é bolsonarista? Aqui comprova com todas as letras que ela não é bolsonarista. Ela acusou até de xingou de tudo quanto é nome, falou que merecia morrer, falou que os bolsonaristas é lixo, falou tudo isso. Então está comprovado isso aqui, uma peça importantíssima nessa CPM, que mostra que ela que foi dita por toda a rede social, por toda a grande mídia, que foi a organizadora desse lixo que aconteceu no dia 8, ela nunca foi bolsonarista. ela nunca foi conservadora. Ela sempre foi esses militantes infiltrados, esses malucos intervencionistas, eles sim queriam dar um golpe no Brasil. E o golpe que eles queriam dar era para tirar o Bolsonaro. Era para tirar o Bolsonaro. Eles sempre quiseram, a vontade deles era tirar o Bolsonaro do Poder e dar um golpe intervencionista. Essa sempre foi a jogada. Então nós precisamos abrir a nossa mente para entender o que realmente aconteceu nesse dia. Nós precisamos mostrar isso para todo mundo. Está comprovado. E olha que a Ana Priscila só falou um pouquinho. Ela tem que falar mais. Ela tem que ser chamada para a CPMI e revelar o seu passado, revelar quem ela é de verdade, revelar que ela usou de estratégia para tentar atrair os conservadores. Mas ela nunca foi bolsonarista. Está provado, está comprovado que ela nunca foi. Então nós precisamos mostrar isso para todo mundo. Joga, porque, Fábio, eu já tinha visto esse vídeo. Fábio, eu já vi esse vídeo. Mas não nesse contexto. Esse contexto é um contexto do cheque mate. É um contexto de uma reviravolta. É um contexto onde você tem a mídia fazendo todo o seu processo de criminalização ao bolsonarismo, colocando a organizadora do evento do dia 8 como bolsonarista. Então, se você consegue concordar com a mídia, dizendo que sim, ela foi a organizadora, que sim, eles tentaram dar um golpe, mas que ela nunca foi bolsonarista, você consegue criar uma nova narrativa onde as pessoas que dormem, os zumbis que tem hoje no Brasil, consigam despertar e falar agora entendi. Agora entendi a jogada. Então ali tinha uma outra classe de gente. Não eram aquelas pessoas pacíficas. Agora eu consigo entender por que nós tivemos 70 dias sem que houvesse lixo nas ruas e de repente nós temos um dia onde tudo se quebra. Como as pessoas que sempre estavam de maneira pacíficas, de repente começam a quebrar tudo. Então você começa a entender que existia ali um grupo de intervencionistas que são os infiltrados. que muitas pessoas, a mídia aproveitou o caos para atacar o bolsonarismo. Como eles sempre fazem. Foi encontrado aí um petista fazendo algumas coisas, levando até dentro de mala, não quero dizer o nome aqui. Aí não saiu nenhuma mídia dizendo que o cara era petista. Eu tive que conversar com os amigos petistas que eu conheço que sempre ficavam falando essas estupidezes de que o cara fez isso de errado e ele era bolsonarista. Aí eu mandei isso para ele. E aí? Fala aí. Olha o seu partido. Partido das pessoas que gostam disso. Aí o cara ficou uma semana sem falar. É assim. A mídia não fala isso. Então a mídia tentou usar isso para criminalizar o bolsonarismo. O que precisamos fazer é concordar com a mídia que ela era uma das principais organizadoras, mas que ela nunca foi bolsonarista. Se ela não é bolsonarista e se ela foi a organizadora ela organizou isso com os seus militantes, com os seus intervencionistas e não com os bolsonaristas. Então essa é a diferença. Houve um problema? Houve. Pessoas cometeram crime? Cometeram. Essas pessoas precisam estar presas? Precisam estar presas. mas temos que saber quem elas são. Esses infiltrados quebraram, destruíram, eles foram culpados de tudo isso, tem que ser preso. E se teve algum bolsonarista que na hora ali do encanto o pavio dele estourou e ele entrou na jogada junto com essa intervencionista que seja preso também. Ele foi enganado, foi iludido, foi manipulado a seguir essas intervencionistas se eles fizeram errado e quebraram também também tem que ser preso. Mas isso nunca foi bolsonarista. Ela não é bolsonarista e que isso fique claro. Enquanto mais ela falar mais vai abrir a mente do nosso povo. Então Deus abençoe a todos vocês que você tem um dia maravilhoso e hoje à noite nós teremos um outro vídeo. Tô tentando hoje à noite tava pensando em fazer um vídeo sobre a questão do Tarcísio. O Tarcísio é traíra ou o Tarcísio simplesmente escorregou na banana? Vamos falar isso hoje às 20 horas. Tá bom? Se você ficou até o final bota uma mãozinha assim e faça uma oração pra gente. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo você às 20 horas. Tchau. Tchau.